O que a ciência já sabe? E, principalmente, quais são as projeções para o ano que vem? Como garantir o retorno a uma vida normal com segurança? E, principalmente, falando da importância, da segurança, da eficácia das vacinas. Você não pode perder e pode, inclusive, enviar sua pergunta. Até lá! Olá, meu nome é Marco Aurélio Safatti, sou professor de pediatria e de infectologia da Santa Casa de São Paulo e o motivo desse vídeo é convidá-los para, no próximo dia 28 de novembro, um domingo à tarde, estarem conosco no Cancha Live. O Cancha Live é um evento que se propõe a esclarecer dúvidas e contribuir para elucidar aspectos da Covid-19 para a nossa população. Eu estarei lá, junto com diversos outros colegas, que, tenho certeza, contribuirão muito para o enfrentamento a essa doença que tem trazido consequências tão dramáticas para a nossa população. Espero vocês por lá. Muito obrigado! Olá, eu sou Margarete Dalcomo, sou médica pneumologista da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Junte-se a nós no Cancha Live, no dia 28 próximo, onde eu estarei junto com colegas da maior importância, discutindo diversos aspectos da Covid-19, prognóstico da pandemia, vacinas, prevenção, tratamento, todos os aspectos que, certamente, vão interessar a todos vocês. Junte-se a nós! Olá, eu sou o Renato Kifuri, pediatra infectologista, e estou aqui para fazer um convite para vocês estarem conosco no Cancha Live, no dia 28 de novembro, discutindo, junto com outros colegas, muitos aspectos em relação à Covid-19, doença, prevenção, máscaras, tratamento e vacinas. Vem conosco! Meu nome é Akira Roma, estarei participando nesse próximo Cancha Live, para esclarecer sobre a vacinação da Covid-19. Estejam lá todos, falaremos para todos sobre os problemas que existem e as soluções que podem ser. Obrigado! Olá, meu nome é Marcelo Otsuka e eu estou aqui para fazer um convite a todos para participarem no próximo Cancha Live, dia 28 de novembro. Eu e outros grandes colegas estaremos juntos para conversarmos sobre Covid, as dúvidas, os próximos caminhos que nós temos a percorrer e vários outros temas que vocês queiram. Muito obrigado! Estejam lá! Olá! Meu nome é Koto Nakai, sou cirurgião dentista, professor aposentado da disciplina de peridontia da Universidade de São Paulo. Estou aqui para convidá-los a participar do Cancha Live no próximo dia 28, domingo, a uma hora da tarde. Contamos com a sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires, eu sou podcaster e escritor, eu sou palestrante. Fui convidado para participar do Cancha Live, dia 28 de novembro agora, para tratar de, junto com vários especialistas que vão discutir as questões da pandemia, da Covid, cabe a mim fazer uma palestra provocacional para discutir sobre o que a gente aprendeu com esse momento de crise e como é que nós podemos nos preparar para as próximas. O meu recado vai ser simples, é esse aqui, ó. O mundo muda com o seu exemplo e não com a sua opinião. Um monte de gente falando um monte de coisa e algumas pessoas fazendo acontecer. Eu quero tratar sobre isso, sabe? O que a gente aprendeu, como é que nós podemos nos preparar para os próximos momentos de grande desafio da humanidade. Cancha Live, 28 de novembro, eu, Luciano Pires e você, para mexer nisso aqui, ó, transformar cérebros em cérebros. Transcrição e Legendas Pedro Negri